Falando ainda sobre a festa de Matinhos, hoje tem então, né, mais shows por lá. Hoje tem baile dos namorados com os serranos. A gente tá aqui com a arte da festa e eu vou lá pra fora agora pra falar com o Diogo Monteiro sobre essa noite de hoje, essa expectativa desse show de logo mais, né, Diogo? Tô vendo aí movimentação sempre bastante grande aí na área do evento, né? Muita gente chegando já pra prestigiar esse show, esse baile, inclusive, porque eu tenho certeza que vai ter uma rastapela, não é mesmo? Mas o Diogo Monteiro conta pra gente. É, Rafa, daqui a pouquinho começa o baile dos namorados aqui na cidade de Matinhos que completa, então, no dia 12 de junho, seus 57 anos. E claro, né, como todo mundo já sabe, mas pra quem não ouviu ainda, a cidade de Matinhos tem o apelido de namoradinha do Paraná por justamente completar o seu aniversário justamente no dia, então, em que os casais fazem ali, né, um dia especial, tornam-se, né, um dia ali especial pro outro. Mas aqui na cidade de Matinhos a movimentação é grande, até porque hoje, daqui a pouquinho, às 21 horas, tem oi Serranos. A Prefeitura Municipal de Matinhos que trouxe 10 atrações para essas festividades, né, esse aniversário, então, da cidade de Matinhos que começou lá com Ana Castela. Ontem nós tivemos Paralamas do Sucesso, hoje tem os Serranos, ainda tem Mumuzinho. E pra fechar, então, né, a noite aqui na cidade de Matinhos, a festividade, lá no final de semana tem mais um show especial pra quem vem curtir, então, a festa da cidade de Matinhos. E claro, né, nós teremos, então, os Serranos hoje, uma banda gauchesca que vai trazer muitos sucessos, né, lá da música tradicional gaúcha, como Chão Batido, Criada em Galpão, Tertúlia, que é uma das que eu gosto do grupo, né, então, pra quem vai curtir aí a noite do Dia dos Namorados, tá sem opção, né, Rafa, não se programou aí pra data, pode vir aqui pra Matinhos, porque tem uma grande movimentação e daqui a pouquinho, então, o Baile dos Namorados. É o nosso convite pra esse aniversário de 57 anos de Matinhos e daqui a pouco, então, ó, já tô até me preparando aqui, ó, Rafa, pra bailar, pra dançar bastante e aproveitar, já que tô aqui no Dia dos Namorados, né, sozinho, porque a minha esposa ficou em casa, eu vou ter que aproveitar a minha parte lá e, claro, que eu vou ter que fazer chamada de vídeo, né, Rafa, porque não vai ser tão fácil assim eu estar aqui no Baile dos Namorados sozinho, mas daqui a pouquinho nós vamos curtir esse show dos Serranos e, claro, na programação da TVCI nós vamos mostrar todos os detalhes de mais uma noite especial de shows aqui na Namoradinha do Paraná, Rafa.